Oi, tudo bem? Boa noite, Guau. Pessoal, meu nome é Guau Tiero, sou CBO da Stark, professor da Fundação Getúlio Vargas na disciplina de M&A. Estamos aqui nessa live com o Pierre Schirman, vamos falar sobre M&A e empresas de tecnologia. Pierre, antes de a gente começar, esse teu sobrenome Schirman, fala um pouquinho de ti, tem alguma coisa a ver com aquela família que deu a volta ao mundo num barquinho de 44 pés? Fala, Guau Tiero. Obrigado, Guau Tiero, obrigado a Stark pelo convite para estar aqui hoje à noite. Não só tem a ver como acho que foi determinante na minha vida, porque meus pais, quando eu tinha 5 anos de idade, eles decidiram dar a volta ao mundo de veleiro e dos 5 aos 15, ficamos 10 anos planejando, saindo de Floripa para uma viagem que também durou 10 anos. Então, passamos 10 anos planejando a viagem, saí com 15 anos, e depois a família ficou mais 10 anos fora do Brasil, de 84 a 94. E, por causa disso, acabei sendo uma pessoa diferente. Comecei minha carreira no mercado financeiro, nos Estados Unidos, durante a viagem eu saí do barco, na sala de Metborne, e depois voltei ao Brasil quando a família voltou, ajudei a eles a estruturar o projeto, a segunda viagem, já fizeram três, e ajudei também. E, a partir daí, eu acabei me envolvendo, me apaixonando pela internet em 97, 96. Montei, criei meu primeiro negócio, minha primeira startup, dei uma sorte de principiante, vendi a empresa, e fui trabalhar na Star Media comprando empresas. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso, na área de novos negócios. Depois disso, tive a oportunidade de montar uma incubadora no Brasil, junto com a Warbur Pinkus, duas empresas de eventos, sendo uma um calendário que é o Experience Club, que é uma plataforma grande, é a maior plataforma de evento corporativo do Brasil hoje, de negócios corporativos do Brasil. E, por penúltimo, a Bossa Nova, em 2011, que eu toquei até dezembro do ano passado, e a Bossa Nova hoje tem 614 empresas de portfólio, a empresa mais ativa em venture capital na América Latina. A gente investe muito, investe em estágio bem cedo, e isso também me deu uma experiência legal. Mas, recentemente, na Querezo, que eu conto um pouquinho mais para frente sobre Querezo. Bacana. Antes de a gente começar a falar de M&A, só porque é uma curiosidade que sempre fica, qual é o maior aprendizado desse legado, dessa vida no mar, desse período de confinamento que tu traz hoje para os empresários de tecnologia? Eu acho que o planejamento para a viagem, a própria viagem, a experiência, acho que ela te dá... Até porque navegar é algo onde o destino quase sempre é certo, mas o rumo é incerto, depende de vento, depende de condições externas, especialmente lá em 1974, que não tinha GPS, não tinha foto para o satélite das tempestades. Ensinou, acho que, algumas coisas. A primeira é ter flexibilidade, resiliência, porque quando você está lá enfrentando a tempestade, pensando em um momento, você tem que ser resiliente, não tem como sair daquele momento, não dá para simplesmente desligar tudo e desaparecer. E, do ponto de vista empreendedor, é ser safra, que é um termo náutico, inclusive, que é buscar as soluções alternativas, é buscar caminhos rápidos para que você possa se posicionar melhor, se estabilizar e enfrentar o que vem pela frente. O que vem para frente, a gente nem sempre prevê, mas a nossa capacidade de reação e estado mental, acho que é o que define como a gente sai do outro lado. Eu lembro que esses dias a gente conversou e até você comentou que não tem margem para erro. Tipo, cair no mar de dia, a probabilidade é baixíssima de achar e a noite é praticamente zero. Então, com criança pequena no barco, isso não tinha margem para erro. E, graças a Deus, todos voltaram, está tudo certo. Conta um pouquinho para nós, Pierre, sobre a tua experiência de M&A com empresas de tecnologia. Quantas empresas você investiu, quantas já vendeu e quais foram os principais aprendizados nesse processo de compra, empresa, investimento, M&A, empresa de tecnologia? Perfeito. Eu tive duas fases, uma fase de 1998 a 2002, que foi antes e após o estouro da boia da Nasdaq. E aí foi tanto vendendo a minha empresa quanto indo trabalhar Star Media no mercado em 1998, totalmente aquecido, onde todos os fundamentos tinham ido para o espaço, no sentido de comprar porque comprar, era o tal de fincar a bandeira, vamos chegar no mercado. Foi uma experiência interessante de ver o que acontece quando o dinheiro é ilimitado, o que não recomendo para ninguém. E aí, depois disso, investi em empresas de tecnologia, em startups, lá em 2000 até 2002, junto com a incubadora que eu tinha. E o segundo ciclo, que começou em 2011, quando eu montei a bossa, e aí falo um pouquinho de números sobre isso na sequência, e continua até hoje. De 98 a 2000, a gente comprou oito empresas na época da Star Media e investiu em 17, na época da ideia.com, que foi a incubadora. Então, juntos, a gente está falando de 35 empresas, que não é um número desprezível de investimentos e aquisições. Na bossa, os números são maiores. A gente fez de 2016 a 2019, fizemos mais de 500 investimentos no Brasil e nos Estados Unidos. Participamos de vários processos de venda dessas empresas de M&A, ou seja, outras empresas comprando essas empresas que a gente investiu. E eu acho que os números são interessantes, os momentos foram diferentes, mas tem um ponto que é importante, que no final a gente está falando de gente. Então, a gente está falando de quase 650, 670 empresas que a gente já participou, ou de transação de compra, ou de venda, ou de investimento. É um volume enorme. Outras sensações que não aconteceram, como todo mundo que está em M&A sabe, às vezes as coisas não chegam no final, ou por uma série de razões. E acho que essa experiência foi rica e tem sido rica para esse momento que eu estou vivendo, para esse momento que a gente vive aqui no Brasil. Se investir em 600, quantas que você chegou a olhar? É, a gente historicamente olhou de mais de 3 mil empresas. Então, um volume muito grande. Claro que algumas de forma superficial, porque ou concorrendo com as empresas que a gente já tem no portfólio, ou, enfim, estamos em um estágio diferente. A tese é muito importante para quando você investe. Então, a gente tem uma... Ou quando você está em M&A, a tese é fundamental, para você não sair dando tiro para tudo que é lado e criar um Frankenstein. Na nossa tese, tanto na Bossa quanto na Quereço, é uma tese de B2B, é uma tese de software, tecnologia, internet. Isso ajuda muito no processo de filtrar e permitir que você seja objetivo e consiga aprofundar as empresas que estão olhando, que fazem sentido. Bacana. E qual que é a grande experiência, esse legado, né? Depois de ter visto mais de 3 mil pitches, escolhido por mais de 630 empresas, né? Qual que é o legado que fica em termos, assim, de mensagem para quem está nos ouvindo, né? Seja o empresário que está buscando investimento, né? Qual que é a mensagem que a gente pode passar para esse empresário que está olhando uma rodada, né? Na posição de investidor, o que é deal break, o que se busca mais? Depois a gente vai falar desse período, mas ainda num âmbito genérico. Um geral, genérico, é. Acho que a gente... Não é uma fórmula, mas é um modelo. Eu acho que o modelo, ele passa por alguns pilares, né? Tanto se você tem um negócio e está buscando capital, quanto se você está querendo investir em uma startup, em uma empresa, enfim. Acho que o primeiro pilar são as pessoas. O que eu aprendi olhando mais de 5, 6 mil empresas e participando de várias transações é que, no final do dia, a planilha pode ser bonita, o mercado pode ser legal, a gente fala sobre isso, mas você vai ter que conviver com as pessoas, né? Numa transação, as pessoas têm o potencial de multiplicar ou de aniquilar uma transação, um negócio, uma cultura, um time. Então, o primeiro, acho que o mais importante são as pessoas. E a gente fala, até nesse contexto que a gente está vivendo hoje, são até mais importantes. O primeiro, pessoas. Segundo... Desculpa, mas vamos dentro de pessoas, né? Para ficar um pouco mais específico e profundo nesse tema pessoas, né? Quais são as características, principalmente atitudinais, né? Que hoje o modelo, o Bien Schirman, de seleção, o que está dentro, o que está fora, assim, né? Falando um pouco de traço de personalidade, de limites que você tolera, assim, qual é o perfil que aceita e o que rejeita? E como é que fica isso, né? Muitas vezes a decisão de investimento ocorre num espaço tão curto, a gente já falou sobre PNL, diversos cursos que você fez, e acabou desenvolvendo uma capacidade de leitura de ser humano, né? Perfeito. Eu acho que tem algumas características que elas são universais e outras específicas ao negócio. Do ponto de vista universal, eu acho que o importante é você entender que aquela pessoa que está lá tocando aquele negócio realmente tem uma vontade de criar, deixar um legado, de criar um negócio que seja impactante, de criar, ou seja, o negócio é um meio, o negócio não é o fim. Então, a partir do momento que a pessoa, claro, vai ter resultado financeiro, vai fazer dinheiro, mas a pessoa tem que entender aquilo como um meio. Então, você vê empreendedores, empreendedoras que entendem que o negócio é um meio, seja de impacto, seja de mudança das pessoas que estão no time, seja de mudança de mercado, de disrupção, ou seja, o meio não precisa ser. Às vezes, o meio disrupa o mercado e quem está lá não gosta tanto. Mas acho que ela tem que ter uma visão grande e ela tem que entender que o negócio que ela está fazendo e o que ela está fazendo vai deixar um legado, vai ter um impacto grande. Então, essa visão grande acho que é importante. O segundo é o nível de determinação, o nível de vontade, especialmente no Brasil, independente se a gente está no momento em que a gente está, é enorme, porque ser empreendedor no Brasil é muito difícil. Quem empreende aqui, acho que empreende em quase qualquer outro lugar do mundo, pelas questões que a gente conhece e pela dificuldade de capital, pela série de outras coisas que eu menciono também. O terceiro, eu acho que é fundamental que a pessoa, não sei se é o terceiro, mas o terceiro ponto é que a pessoa conheça, consiga, conheça pessoas, no sentido de gente, entenda de gente e consiga trabalhar muito bem com gente. Por quê? Porque, por exemplo, a gente não investe em empresas, eu não invisto em empresas, não compro em empresas que tenham um founder só. Porque ter um founder só significa que aquela pessoa ela não conseguiu compartilhar visão, ela não conseguiu convencer outras pessoas complementares, porque todo mundo é complementar, ninguém é perfeito em tudo, ninguém tem 360 de capacidade, e não teve a abertura para ter um sócio, uma sócia, porque demanda ter flexibilidade, demanda não sempre querer ganhar. Então, acho que entender de gente é muito importante. E o quarto ponto é que entender que o negócio não é a pessoa. Então, às vezes, as pessoas se involucram no seu ego, tanto com o negócio, e eu, por sorte, consegui criar o Experience Club, porque meu sócio, Natália, assumiu como CEO quando eu saí, uma supermarca no mercado, Bossa Nova, outra supermarca no mercado que eu fundei, e criei marcas. Ou seja, são negócios excelentes, estão ajudando muita gente, estão impactando muita gente. Os meus sócios estão lá nos negócios hoje, estão felizes, mas eu me apaixonei pelo que estava fazendo, mas não a ponto de me achar maior que o negócio. Então, acho que esse é um ponto... É muito comum, a gente vai ouvir pitches e o cara fica falando mais tempo dele do que da empresa. Isso acontece. Ainda sobre esse primeiro tema, de experiências das investidas, das empresas que você investiu, acho que esse pilar de pessoas ficou bem claro. Ficou bem claro. Que outros elementos? Que outros elementos... Perfeito. Como mensagem? Eu acho que dependendo do que você está buscando, se você está buscando realmente capital, o segundo ponto é tamanho de mercado, sendo mais objetivo. Porque existem negócios sensacionais, mas que os mercados são muito pequenos. E aí, consequentemente, você vai ter um teto de crescimento, independente da sua capacidade, do seu time, do quanto você tem a determinação, você vai ter um teto e aí tem o potencial de se frustrar, porque as pessoas subestimam. Elas falam que o mercado de PET é um mercado de XB. É, mas o que você está fazendo para PET é um mercado que, mesmo dentro desse mercado, ele vai ser muito pequeno, porque a taxa de redução é baixa, ou a tecnologia não permite, ou tem questões de regulação, ou de logística, enfim. Então, acho que o tamanho de mercado, e olhar bem realisticamente para o tamanho de mercado, é muito importante. Uma vez eu ouvi de um investidor que ele avaliava muito o quanto a empresa conseguiu crescer bootstrap, ou seja, sem dinheiro, ou seja, avaliar a capacidade do mercado de se virar sem, porque com o dinheiro, ele tem meio que a obrigação de performar minimamente aquilo que ele se propõe. Esse também é um ponto que você considera o quanto ele caminhou bootstrap, ou isso independe? Isso depende muito de negócio para negócio, de segmento para segmento. O que sim é importante é que o mindset, que tem gente, tem um empreendedor que é um grande amigo meu que eu estava conversando com ele esse final de semana, ele tem 25 milhões no caixa, mas ele está lá fazendo ajuste, não vai contratar ninguém, está cortando despesa, para chegar a uma margem maior de equilíbrio, para ter um runway, o runway é o quanto de tempo ele tem até acabar o capital, ou seja, ele é um cara consciente. O mindset é importante. Conseguir fazer bootstrap ou não depende de uma série de fatores. Quem consegue, com certeza, vai ficar com um percentual maior do negócio no final do ciclo, mas o mindset de ser capital eficiente, ser eficiente no gasto do capital, isso sim é muito importante. Bacana. Então, a segunda pergunta que eu tenho seria assim, dentro de uma perspectiva, de todo esse aprendizado e de tamanho de empresa, para aquelas empresas que estão começando a escalar. Que ensinamentos que você compartilha com o empresário que quer escalar, está começando a escalar e precisa de capital para acelerar? E já vamos responder contextualizado com o momento atual. O momento atual é um momento atípico, a gente está num hiato, eu diria, com uma perspectiva muito boa de 2021, porque eu acho que vão aparecer soluções, quer dizer, já estão aparecendo soluções para resolver o ano e vai ter uma demanda reprimida. Mas, especificamente, o que eu acho, o que eu faria agora se eu fosse buscar capital? Primeiro, se já não fiz, seria rever todos os números de 2020 e 2021, porque 2021 tende a ser um ano melhor do que projetado. Então, eu tentaria olhar não só este ano, mas se o meu negócio se beneficia desse segundo ponto. Então, revisar os números. O segundo é, o que eu posso ajustar no meu negócio para aproveitar melhor essa revolução que está acontecendo? E eu digo revolução porque é a revolução da digitalização. Nós vamos ter uma aceleração na digitalização de processos, de interações, de negócios, que ia demorar mais cinco anos, vai acontecer esse ano. Então, todo negócio é impactado. alguns negócios positivamente e outros negativamente. Os que são negativamente, acho que vale tentar entender de que forma você consegue adaptar o seu negócio para mostrar para os investidores que você tem essa flexibilidade, que você tem esse jogo de cintura, que você consegue efetivamente, mesmo sendo impactado, caminhar e sair do outro lado. Acho que esses são os pontos em relação ao negócio. E ser mais aberto, ser mais persistente na busca de investidores, porque o mercado não parou. Ele está mais devagar, mas tem gente investindo. Você sabe disso, a gente está tendo um call outro dia com um grupo de investimento grande aí. Não pararam, estão andando. E, de novo, vamos lembrar que a Selic cai provavelmente amanhã mais um pouquinho. Tem muito dinheiro no sideline e tem investidor ficando bons negócios. Você tem um mercado capitalizado, então. Você está vendo liquidez, os VCs continuam com o apetite. E o Pierre, para quem não conhece, ele por dia fala com dezenas de VCs em função de todo o relacionamento construído. Então, você percebe que o apetite continua. O apetite continua. O que acontece é que existe um foco em qualidade maior. Então, acho que esse trimestre aqui ainda e até agosto. Mas tem muitos bons negócios, especialmente como a gente, você e eu vimos aí no mercado, negócios que estão crescendo, estão se beneficiando da crise. Esses negócios vão ter uma vantagem competitiva muito grande e tem capital. E quem se adaptou também? Então, o dinheiro, ele não está parado. Ele está devagar, mas ele não está parado. Na própria Bossa, é para deixar claro, a própria Bossa continua no ritmo de investimento. Tem uma meta de investir em 80 empresas esse ano e nós vamos bater esse número. Então, a vida, não continua a vida como normal, teve um ajuste, mas não paramos. A Bossa não parou e a Queredos também não. Os comitês continuam, naturalmente, os critérios e a peneira um pouco mais, a malha é mais fina, mas o deal flow tem que continuar. Perfeito. É muito bacana para quem está nos ouvindo, empresário que está no meio de uma rodada, está buscando investimento. Então, entender que essa dinâmica não parou. Agora, no balance de alavancagem, endividamento versus fazer uma rodada, até que ponto você considera uma alavancagem saudável para uma empresa de tecnologia? Ou seja, qual é o limite de endividamento que uma empresa de tecnologia pode ter, na sua visão? Você acha saudável? Perfeito. Essa visão vem mudando por algumas razões. Primeiro, porque no Brasil, até pouco tempo atrás, não existia venture debt, ou seja, não existiam veículos que emprestavam dinheiro para startups em cima da receita delas. A Bolsa Nova, nós, inclusive, somos investidores de um fundo, o Brasil Venture Debt, que é o maior fundo no Brasil, junto com a SP Ventures e o BNDES, mas não existia essa modalidade. E, segundo, porque você tinha juros que eram... Agora, nesse momento, também tem uma correção, mas você tinha juros astronômicos, então a conta não fechava, não fazia sentido você ir buscar dívida para financiar o crescimento. Dito isso, depende do tipo de negócio. Se você está olhando um business que é um business de receita recorrente, como o SAS, licença de software, onde você tem alguma previsibilidade, tem uma carteira diluída, e você consegue mensurar o quanto você investe para adquirir aquele cliente, o seu CAC. Eu estou explicando aqui porque, de repente, tem gente que não sabe o que é CAC. Custo de aquisição do cliente. E consegue mensurar o seu lifetime value, o quanto esse cliente gera para você na vida útil dele, porque tem clientes que não ficam a vida toda, e tem um rate, um número acima de 3 para 1, idealmente 5 para 1, você consegue mensurar o quanto de dívida você tem, você consegue absorver em cima do seu faturamento para justificar esse crescimento. Então, esse número vai depender de empresa em empresa, mas eu acho que um número interessante é de 3 a 6 meses o faturamento mensal. Entendi. Bacana, bacana. Isso é bem legal porque tem muita gente buscando crédito, pensando em fazer a rodada, mas tem a oportunidade agora de algumas linhas, então é um parâmetro muito interessante. A minha quarta pergunta para você hoje nessa live é, muitos empreendedores de tecnologia, eles ouvem falar de múltiplos, de transações de 4 a 6 vezes ARR, que é a receita recorrente anual ou TTM e as 12 últimos meses como métrica de saída. Só que eles acabam perdendo uma oportunidade de investimento nas suas primeiras rodadas com valuations de 2 a 3 vezes de ARR ou TTM como métrica de entrada daquele investidor numa primeira rodada e depois eles acabam se arrependendo. o que você tem a dizer para esses empreendedores que perdem às vezes uma rodada no momento importante da jornada deles e depois acabam se arrependendo enfim, seja por concorrência ou mercado. Perfeito. Eu acho que tem uma brincadeira lá no Vale que diz assim, vamos fazer o seguinte, você define valuation e define os termos. Então o valuation é um dos componentes quando a gente está falando de investimento. Ele não necessariamente é o mais importante especialmente à medida que o negócio cresce. Existem outras cláusulas outras formas que se o empreendedor não focar nelas de repente até com valuation menor maior ele acaba lá na frente tendo um resultado na física para ele que o financeiro não é tão bom. Então o que eu diria é olhe o que existe de ferramentas o que existe em termos disponíveis negocie dentro do momento que a gente vive hoje que é um momento obviamente com ajustes importantes e sempre pense que o quanto de gasolina o quanto essa gasolina estava outro dia também num bate-papo e o cara falou quando você está fazendo venture funding ou seja investimentos em tecnologias sequenciais é como você entra lá no carro e enche o tanque de gasolina e na hora que enche o tanque na verdade não acabou na hora que você enche o tanque começou a corrida e aí você vai correr até o próximo posto então eu digo isso por quê? porque quando você está fazendo essa rodada se você quer crescer e está fazendo investimentos em sério você tem que olhar a próxima rodada ou seja aonde essa gasolina me leva e se essa gasolina me leva num valuation maior do que eu iria sem essa gasolina ou seja num múltiplo maior porque eu consigo alavancar o negócio crescer o negócio e a minha próxima rodada será muito maior do que ela seria sem essa gasolina faça o negócio ou seja não perca não olhe só o múltiplo olha o próximo passo bacana você ficou num ponto bem importante a gente que trabalha com M&A percebe muitas vezes o empreendedor ele está muito focado o olhar dele é muito sobre a métrica do valuation acho que você deixou aí na sua fala nas entrelinhas de que uma transação de M&A é um somatório um somatório de vários elementos claro que o valuation é importante mas regras de não diluição outra chamada como é que vão ser governança outros temas que muitas vezes o empreendedor ele não olha ele quer só falar que ele teve um valuation X e às vezes assinou lá um contrato alguma coisa que vai sair muito mais cara a conta do que esse valuation inicial bacana acho que esse é um ponto bem importante e o que mudou o que mudou nessa era corona sobre a ótica do venture capital qual que é a tua visão o que mudou o que mudou o que mudou o que mudou isso é temporário isso é um legado que fica passará a ser um novo olhar nos comitês de investimento o que já dá para extrair disso tudo eu acho que o que mudou a gente nesses últimos três meses dois meses sei lá um pouco a gente teve alguns ciclos então o primeiro ciclo eu diria que foi o choque porque ninguém entendia continuando entendendo muito sobre esse tal desse corona mas não sabia a extensão do estrago quanto tempo ia durar que impacto ia ter nas empresas de mundo real você viu a Disney anunciou hoje que teve uma redução de 37% no faturamento dela mas a Disney Plus crescendo muito por exemplo Facebook aumentando o faturamento ou seja ninguém tinha a minha noção então todas as referências foram eliminadas quando você elimina as referências é natural que as pessoas parem para pensar parem para ver parem para entender então tivemos esse ciclo e o Brasil como sempre muito ágil para um lado e para o outro esse ciclo acho que está chegando ao fim independente da bolsa onde ela está como o preço que ficou acho que esse ciclo em alguns casos chegou ao fim mas tem perto o fim tanto é que nós estamos vendo investidores da pessoa física anjos e em very early state investido a gente está vendo fundos é só olhar a mídia tem fundos anunciando em rodadas toda semana e negócios grandes acontecendo no Brasil e fora do Brasil negócios de 80 milhões 100 milhões 200 milhões isso em tecnologia e também em M&A estão vendo algumas coisas acontecendo então o que mudou é que quem conseguiu se chacoalhar e conseguiu olhar para o mercado olhar para frente está entendendo que tem oportunidades e não que tem um desconto não mas tem oportunidades de negócios que estão caminhando estão seguindo que no médio e longo prazo vão continuar sendo bons investimentos então os investidores mais ágeis estão investindo e tem outros claro que começaram a entrar agora o mercado do venture capital cresceu muito nos últimos dois anos e três anos aqui no Brasil tem muita gente que entrou agora e que não tem nem portfólio suficiente está começando a tatear o mercado essas pessoas com certeza vão ficar um pouco mais acanhadas mas é porque não viveram crises antes não passaram o Brasil vamos lembrar que 15 para 16 nosso PIB encolheu 3,5% e não tinha coronavírus fato, fato, fato o que você daria de conselho para aquele empreendedor que estava com estou ouvindo? estou ouvindo o que você daria de conselho para aquele empreendedor que estava com uma LOI em fevereiro ou março e o investidor mesmo antes de notar qualquer alteração de churn de queda de receita começa a barganhar o dinheiro dele e dizer olha o valuation é outro não é muito bem assim o que você diria para esse empreendedor que tem um negócio aparentemente resiliente à crise e que está sofrendo uma barganha do investidor querendo uma retal valuation dele em função desse período de incerteza? eu sou empreendedor serial queria ser minha sétima empresa então eu sou empreendedor antes de investidor a minha tese é que se o mercado é o mesmo se o time é o mesmo se o negócio é resiliente não existe razão para o valor de um terceiro acho que a gente tem que entrar tem que vender melhor mostrar melhor e lembrar ao investidor que se ele está investindo para os próximos seis meses essa é a classe de ativo errada a classe de ativo certa é CDI você pode investir você pode investir em títulos tesouro tem essa liquidez se é isso que você está procurando você está no lugar errado bacana bacana e setores dentro do B2B SAS você percebe que tem alguns nichos que se fortalecem e passam a ser o objeto maior de atenção que setores você destacaria qual tipo de tech companies que você percebe sendo assim algo com mais sex appeal para esse momento perfeito acho que tem alguns pilares não nessa ordem de importância tudo que envolve a área de RH que é não óbvio mas é óbvio porque as empresas se continuarem remotas por um tempo e algumas vão continuar remotas estava vendo outro dia o senhor esqueci o nome enfim o nosso time aqui 80% vai continuar remoto vamos precisar de ferramentas vamos precisar trabalhar de forma digital vamos precisar mudar a forma de conduzir o dia a dia da empresa então tudo que envolve RH HR Tech desde contratação passando por retenção por comunicação com os colaboradores inclusive por demissão como é que você demite alguém liga no zoom e demite é complexo então tem que ter tudo HR Tech eu acho que na área de varejo que é uma área que o varejo online se beneficiou muito e quem conseguiu criar ferramentas e tem ferramentas para ajudar o pequeno e médio que está sofrendo muito a se digitalizar mais tem negócios interessantes que a gente está olhando nisso e-commerce enabler é a forma de permitir que o pequeno concorra com o grande e que sobreviva é uma área interessante na área de saúde a gente está vendo não necessariamente em tecnologia para a saúde mas imagina que à medida que mesmo começa a voltar a tudo os médicos os dentistas os consultórios a área de saúde ela vai ter que ela vai ter que ser muito mais assertiva nos horários quem não cansou de ir para um consultório uma consulta às quatro e ficou lá até às cinco horas esperando o médico ou o dentista ou com o filho eu acho que as pessoas por um tempo razoável não vão estar mais tão confortáveis em estar em ambientes fechados com outras pessoas então por exemplo e outras coisas mais na área de saúde mais técnicas científicas na área na área de mobilidade urbana acho que tem desafios aí importantes para se resolver e fintech com essa mudança que está vindo com o Pix essa mudança de pagamento instantâneo ontem foi aprovada foi aprovada a nota fiscal o open banking então tem muitas coisas que vão ser desenvolvidas sendo de open banking e acho que por último a educação porque a gente vai ver uma transformação enorme que vai ser grassroots ou seja de baixo para cima das pessoas não estarem mais dispostas a passar tantas horas na sala de aula quando podem escolher vamos conviver na sala de aula vamos mas puxa será que eu não posso estar em Florianópolis fazendo a faculdade em São Paulo ou na Califórnia ou em SEAD não remoto como opção remoto como prioridade acho que são áreas onde a gente vai ter bons negócios aparecendo é verdade esse ponto aí sobre educação eu tenho três filhos e cada um estuda numa escola a gente avaliou o tempo de resposta de cada escola então meu filho a escola logo já estabeleceu aula online de manhã então ele além do conteúdo ele não perdeu a rotina as meninas a escola ela está passando a aula gravada então elas fazem a hora que elas querem adolescente com autonomia a rotina então de madrugada três da manhã elas resolvem assistir a aula e acorda a casa toda então é um desafio não só a educação mas a rotina Pierre bacana esses pontos que você colocou para o pessoal que está nos acompanhando eles querem saber se podem fazer perguntas podem fazer perguntas sim eles escrevem ali no chat e o Fausto prioriza e vai passando aqui para a gente as perguntas que forem aparecendo muito bem-vindas a gente vai interagindo dessa forma o outro ponto que eu ia te perguntar já está entrando aqui pergunta deixa eu ver aqui vou para a minha próxima aqui enquanto está vindo a deles Pierre M&A com advisor ou sem advisor qual que é a tua experiência? então na primeira empresa que a gente vendeu ótica do empreendedor ótica do empreendedor primeira empresa que a gente vendeu a gente cometeu um erro gigante de não ter um advisor acho que foi inexperiência e começo de empreendedorismo mas o que eu descobri quando eu fui para o outro lado da mesa na Star Media comprando empresas é que quem tinha um advisor conseguia negociar negociações que variavam de 30 a 150% melhores do que quem não tinha isso é um ponto o outro ponto é que se a negociação fosse muito dura e ela pode às vezes ela é dura porque existe um gap entre o que a empresa está querendo quando compra e quem está do outro lado vendendo para o empreendedor você como empreendedor como empreendedora a empresa é seu filho seu filho sua filha enfim e aí as pessoas têm uma carga emocional e um apego emocional muito grande ao negócio que eu acho que é super legal mas enfim que influencia de uma forma negativa então você acaba indo para uma negociação onde usando a analogia do filho é terrível você está vendendo seu filho quando a pessoa fala a empresa é meu filho isso aqui vai ser complicado e a outra pessoa ela está muito mais preocupada em saber legal o seu produto vai escalar aqui dentro eu consigo esse fit estratégico existe que velocidade que a gente tem para a integração seu time vai ter afinidade com o meu time a sua cultura tem afinidade com a minha cultura nada do que você está procurando é o que está na cabeça deles então um advisor te ajuda te protege desse tratamento do seu filho do seu filho e alinha e estrutura a empresa para que ela fique pronta para quem está comprando que são outros KPIs é um outro mindset eles apreciam o trabalho que você fez para levar a empresa daquele ponto mas não é por isso que estão comprando a empresa estão comprando a empresa para levar ela mais longe dentro do grupo dela bacana tem uma pergunta aqui do Ricardo Bertucci ele perguntou em termos de transação que você fez qual foi o investimento que você obteve o maior retorno ou seja comprei por X vendi por Y e qual foi o prazo dessa transação entre o momento que você entrou e o momento que você saiu o melhor deal que eu fiz foi um deal que eu estava na bossa sozinho ainda numa empresa brasileira chamada Mobius que era de um empreendedor que eu tinha investido nesse mesmo empreendedor em 2000 num outro negócio dele e eu tive um retorno de a gente conseguiu fechar um contrato por uma por uma venda a 100 vezes o valor que a gente que eu tinha entrado oito meses depois de ter feito o investimento dólar de hoje dá 146 vezes olha que bacana que bacana o Pierre mas era uma relação que tu já conhecia um empreendedor tu já sabia que eu conhecia um empreendedor ele estava começando uma empresa não tinha outros investidores até porque eu apresentei essa empresa para uns 40 anjos para entrarem comigo ninguém quis entrar entrei sozinho e depois os anjos ficaram lá ficaram a ver navios porque foi um dia muito bom uma pergunta aqui é do Marcelo Pugliese na sua opinião qual que é o melhor modelo para o pós-acquisição eu acho que eu acho que o modelo para pós-acquisição depende do ponto de vista do ponto de vista do empreendedor ou da empresa acho que algumas empresas como a Cisco criaram uma modelagem uma metodologia na época o John Chambers e depois continuou a Cisco adquiriu acho que mais de 80 empresas então acho que o melhor modelo é o modelo onde você retém ele está tentando na ótica de startups que compram outras startups que compram startups que crescem inorgânicas corrigindo corrigindo tá bom eu acho que o melhor modelo é assim antes de mais nada é você estruturar esse 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 acompanhamento esse porquê você está trazendo a empresa e e aí criar um caminho onde quando você adquire a empresa não sei se estou respondendo a pergunta certa mas quando você adquire a empresa na verdade você está não é o fim para aquele para aquele founder é o começo do novo estágio que é o que o Google fez que o Google fez muito bem com Android o Google fez muito bem com YouTube e e e e o Facebook fez médio com Instagram e e com e com o WhatsApp então acho que você conseguir você está comprando a empresa pelo ativo que ela tem pela tecnologia mas assim o founder o time que estava lá que está lá foi o time que construiu aquilo se você consegue motivar aquele time a continuar inovando a continuar crescendo você multiplica o seu negócio seu retorno não é só ampliar a nova vida é dar uma perspectiva de múltiplas novas vidas ou seja é uma perspectiva de visão do futuro mais ampliada perfeito entendi aqui a pergunta do Reynaldo Gonzales né é como que você como você vê como investidor gamificado na educação não entendi isso aqui eu acho que ele deve vou assumir que ele está perguntando a gamificação como é que a gente como é que eu vejo a gamificação no processo educacional imagino que seja isso eu acho que ele é muito saudável porque especialmente quando você está falando não necessariamente mas de um público mais jovem no mundo é tão dinâmico onde o foco o tempo de atenção dessa turma que está aí é tão restrita para falar uma palavra bonita tão restrita que é importante você aprender a engajar gamificação a gente está falando de engajamento então se você consegue engajar reter conhecimento através de gamificação acho que obviamente é uma forma de ajudar muito esse para que o conhecimento se propague bacana bacana a Selma Fraga ela perguntou aqui a pergunta seria no sentido se tu pode discorrer um pouco sobre essa questão dos cartórios notariais a autenticação de documentos por exemplo imagino que ela queira entender sobre esse mercado as tecnologias que caminham nesse sentido se tu vê que de fato isso é uma tendência o que tu está vendo nesse sentido perfeito nessa semana passada acho que é housing acho que é housing do Florian fez a primeira compra de imóvel 100% digital então cartarial 100% digital legalmente aprovada 100% digital e aí até ele comentou que desde que pararam de escrever a mão foi a maior revolução escrever os registros a mão foi a maior revolução da indústria cartorial é inevitável e acho que essa pandemia acelera esse movimento aqui acelera isso que as coisas vão para o digital a gente está vendo negócios de acompanhamento de imóveis de acompanhamento de títulos de acompanhamento de registros e o Brasil é o único nesse sentido nos Estados Unidos tudo digital vale Austrália é uma pessoa autentica tem pessoas na cidade que tem a fé pública é o cara da padaria é a tua vizinha e não se cobra é do Brasil nos Estados Unidos se você precisa de um documental autenticado por uma pessoa por um 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 para um para um para um para um para um esqueci o nome agora aqui mas você pode fazer por por vídeo então tem um tem um site você entra lá marca uma hora mostra o seu passaporte mostra o que é você é e acabou manda o documento ela ela vê o documento e você clica lá e acabou e aí é válido perante a corte máxima dos Estados Unidos então é é é um caminho sem volta 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 última pergunta aqui do Otávio Lebar-Bechon né ele está parabenizando aí está te mandando um abraço e ele perguntou me parece que vamos ter muito mais fusões agora do que antes como que você vê a entrada de capital estrangeiro nas empresas brasileiras né face a essa grande diferença cambial eu acho que existe sim uma primeiro acredito que vão haver muito mais M&As muito mais fusões aquisições é eu tenho dúvida se elas vão ser fusões e aquisições de empresas de fora olhando o momento ou vão ser internas e a razão é que quando você olha o mercado global hoje quer dizer essa crise não é uma crise brasileira essa crise é uma crise global você tem aí fora a China que está se recuperando lentamente a Europa não está muito com capacidade de comprar ninguém né os outros países europeus os Estados Unidos está no nível de endividamento está falando de 2.93 como se fosse um bilhão né então está no nível de endividamento enorme eu acho que as empresas vão ter que focar muito nos mercados internos as formas internas para crescer mas acredito que na passagem de ano a gente vai ver movimento externo acho que por enquanto vão existir oportunidades no Brasil estou conversando com empresários aqui que estão olhando oportunidades para se juntar para se unir nós nem vamos comprar um menor não vamos fundir dois caras médios e criar um muito grande para quando vier o dinheiro de fora aí nós somos o líder de categoria já está consolidado já está consolidado bacana bacana a gente capturou uma série de teses nesse período também tu tivesse a oportunidade de conhecer a plataforma da Stark qual que é a tua opinião dessa migração do processo analógico para o digital do M&A o que tu já consegue ver dessa mudança a partir dessa tendência que a Stark está iniciando através de tornar isso mais acessível e mais rápido aliás antes de mais nada parabéns pela plataforma está sensacional acho que vocês estão evoluindo muito já estão muito bem posicionados muito bem estruturados e estão desenvolveram a plataforma realmente com a visão na dor que o mercado sente que é esse middle que muita gente fala que faz mas na prática ele é uma não vou falar boutique que é uma palavra legal mas ele é quase um custom feito um a um no nível de customização tão grande que tem uma dificuldade muito grande de escalar o Brasil o Brasil é um país continental eu estou aqui em Lauro de Freitas na Bahia conheço empresas que foram compradas multinacionais aqui empresas grandes locais mas que não tem acesso de repente o founder o empresário que montou a empresa ficou 20 30 anos à frente da empresa ele não tem acesso agora muito menos de pegar um avião aí na Faria Lima e falar com uma empresa de AMRA e nem quer na prática ele quer fazer um negócio com que ele confia que ele sabe que vai valorizar bem o negócio dele com gestores com advisors que respeitam o caminho que ele fez e isso a plataforma de vocês traz então esse modelo que vocês desenharam tanto o modelo que vocês desenharam quanto a digitalização do mercado é uma evolução natural é uma evolução essencial diria inclusive para que esse Brasil continental possa ser atendido e os empresários que estão em Fortaleza Manaus interior de São Paulo e no Sul ter um momento de liquidez na vida então isso é fundamental para chegar lá nele do negócio que não é pequeno às vezes é o maior negócio da cidade mas não tem sucessão não vai ter liquidez é eu vi uma frase do Pierre que a gente usa aqui na Stark que é high tech por causa da plataforma e high touch no last mile por causa do BDA do canal essa aí é uma frase de autoria sua que a gente ficou muito bacana para fechar aqui nossa live conta um pouquinho para nós da Queretsu desse teu momento como é que é o momento do Pierre agora a Queretsu está congelou está fazendo deal tem deal para anunciar como é que está esse momento todo começa contando o que é a Queretsu e como ela está atuando no mercado perfeito eu no final meados do ano passado entendi que meu ciclo meu negócio é desafio quando o negócio vai ficar muito estável eu vai ficar ansioso na Bossa tinha passado 500 investimentos tinha uma estrutura super boa lá o João cuidando da frente aí com os investidores o Tiago Oliveira que é um sócio novo que entrou também com a experiência de gestão muito boa o próprio grupo BMG lá com uma plataforma para nos dar o suporte todo 33 pessoas do time achei que era o momento para seguir adiante e buscar um novo desafio e fui buscar esse desafio grande desafio grande ele é ele é simples na planilha mas é grande na execução que foi criar a Queretsu e Queretsu é o termo japonês que significa grupo grupo de empresas trabalhando juntas e a gente desenhou um modelo onde a gente está crescendo de forma 100% inorgânica então estamos adquirindo empresas de SaaS B2B faturando aí de 4 e aí o teto tem variado muito a gente está olhando de empresas de 15 de 20 25 de 30 40 mas que sejam SaaS e B2B com a premissa básica que esses founders todos juntos e nós junto com esses founders conseguimos criar um negócio maior conseguimos criar a próxima sales force brasileira e a gente quando eu desenhei quando eu olhei esse modelo eu fui buscar o que é Constellation que é uma empresa enfim é a referência global de aquisição e de crescimento inorgânico ela cresceu 3.500% desde que fez o IPO fui buscar como tropicalizar isso aqui no Brasil então eu não saí do zero não foi um negócio que eu estava sentado na praia um dia caiu um coco na minha cabeça eu tive essa ideia eu fui buscar tropicalizar um modelo existente entender como a gente adaptava entender como adequar isso a minha experiência profissional minha trilha como empreendedor e na bossa porque afinal de contas eu estou falando de startups empresas de tecnologia e a gente desenhei isso trouxe os dois com o Faunas desenhamos isso começamos a ir a mercado em dezembro em janeiro já tínhamos um pipeline gigante a gente tem um pipeline relevante e veio a covid e a gente tinha uma decisão importante que era o que fazer e a gente tomou a decisão de seguir adiante então a gente tem quatro deals potencialmente cinco deals em diferentes estágios de closing a gente ainda a gente nem sabe se vai anunciar esses deals agora mas a gente está acho que até agosto a gente deve ter adquirido cinco empresas está perto de 100 milhões de faturamento ARR faturamento anual que é expressivo é um grau de complexidade grande então a gente está se a gente fosse olhar o valuation a gente está escalando mais rápido que qualquer outra startup no Brasil tem desafios de pessoas tem desafios de mercado tem desafios de momento mas a gente se mas a aquisição mantém o founder Pierre os founders ficam a bordo e os founders tem uma participação na Querezo então todas as empresas que a gente compra os founders são nossos sócios cada founder focado em crescer seu negócio mas também ajudando outros founders por quê? porque ele não é uma empresa investida na Querezo se a outra empresa crescer ele vai ganhar também porque a Querezo cresce junto e a ideia é um somatório de empresas tem um número de empresas range que vocês pretendem a gente a gente gostaria de chegar nos próximos três anos a um bilhão de reais de faturamento esse é o número que é um terço de uma TOX hoje a saída natural o que? é um estratégico ou é um evento de liquidez tipo um IPO? qual que é? o nosso target número um é um IPO eu sei que hoje em dia falar isso nesse mercado parece loucura mas o mercado volta rápido tem demanda para se olhar um business peer play tecnologia de empresas crescendo bons times complementaridade de carteira de negócios e uma gestão sólida então estamos confiantes estamos confiantes quando a gente fala de um IPO pode ser claro tanto aqui quanto lá fora a gente está falando de que múltiplo range de múltiplo de saída que se imagina a gente o que a gente está vendo de empresas listadas aqui no Brasil mesmo agora com esse ajuste são múltiplos absurdos mas a gente está falando em cima de EBITDA algo conservadoramente 12 vezes EBITDA de novo se você olhar hoje uma TOX se você olhar uma 5 o trading é múltiplo é muito maior múltiplos de 30 40 50 70 ainda 50 mesmo com a correção toda mesmo com o COVID múltiplo de 50 vezes EBITDA 12 vezes é um número confortável para a gente trabalhar Pierre muito obrigado pela tua participação queria que você deixasse aqui a mensagem final né para quem está com a gente nos assistiu até agora do lado da Stark já fica nosso agradecimento obrigado aí Cotieiro João e Stark pelo convite muito legal poder compartilhar um pouquinho da experiência especialmente nesse momento que a gente está vivendo e se eu tenho uma mensagem lembre-se que tudo na vida passa este momento vai passar esteja pronto para a oportunidade que está do outro lado porque ela vai vir e ela vai ser grande obrigado Pierre a todos que estão com a gente até agora acompanhe nossa próxima live vai ser com Paulo Felipe é o Head Latam da Vela Software que é a principal divisão da Constellation vai ser terça-feira às 19 horas Pierre muito obrigado e um abraço a todos vamos lá muito obrigado tchau tchau um abraço pessoal boa noite tchau